Foi bom, foi bom Vem mandar em mim Sei que você quer, sei que você quer Vem mandar em mim Você sabe que deixou um gostinho de quero mais Você sabe que deixou um gostinho de quero mais Vem ficar comigo, diz que sim Ser mais que amigo, diz que sim Vem ficar comigo, diz que sim Ser mais que amigo, diz que sim Foi bom, foi bom, da minha mente não sai Quero de novo, eu quero muito mais Me enlouqueceu com seu beijo bom Quero de novo, não me digam não Sei lá, vem me abraçar, vem me amar Vem mandar em mim Sei que você quer, sei que você quer Vem mandar em mim Você sabe que deixou um gostinho de quero mais Você sabe que deixou um gostinho de quero mais Vem ficar comigo, diz que sim Vem ficar comigo, diz que sim Ser mais que amigo, diz que sim Vem ficar comigo, diz que sim Ser mais que amigo, diz que sim Ser mais que amigo, diz que sim Ser mais que amigo, diz que sim Vem ficar comigo, diz que sim Ser mais que amigos Ser mais que amigos